Estou em mais um de frente com a Concita E ela tem um recado para mandar para a galera do WhatsApp Estou mandando um recado para a galera do Batidado WhatsApp WhatsApp Não, Concita, WhatsApp Calma, WhatsApp 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 O pessoal do WhatsApp, isso vicia, sai do WhatsApp Vicia, faz o gato